O Atlético encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo. Nesta terça, o técnico Rogério Micali comandou a última atividade antes da partida. O Galo busca a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida em Belo Horizonte, vitória do Atlético por 1 a 0. É um grande jogo, não é difícil. Como você falou, temos uma pequena vantagem, mas é claro que o Galo vai jogar para ganhar, como a gente sempre fez. Então a gente tem que entender que a gente tem a vantagem, mas que o nosso time tem que jogar para frente, respeitando o adversário. E a gente espera sair de lá classificado, que é o nosso objetivo. Será a primeira partida de Micali à frente do clube. Olha, contato bom. Ele tem umas ideias muito bacanas sobre futebol. Claro que em dois dias não dá para você implementar já, mas algumas ideias de pressão, de atacar, de infiltração, a gente já conseguiu colocar em prática ontem no treinamento. E vamos ver agora hoje o que ele vai pedir nesse trabalho, para que a gente possa levar para essa partida decisiva. E vamos ver agora hoje o que ele vai fazer.